Polícia. Segunda-feira já com informações pesadas no setor policial. Vamos então aqui primeiro as informações da Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal de Rio Claro, a equipe Canil, estourou mais um ponto de tráfico de drogas aqui em Rio Claro. E esse fato aconteceu no final da tarde do último sábado. O local é Rua 11, com as avenidas 64 e 66, no bairro da Vila Olinda, um menor de 14 anos. Isso mesmo, hein? 14 anos apenas. E nesse AIS WGG foi detido pela equipe da Guarda Civil Municipal, estava em atitude suspeita. Aventura 435 em Canil, com o acusado, apreendeu 24 entretórcias de cocaína e mais R$ 30,00. E a Guarda Civil Municipal também atendeu uma ocorrência no sábado, por volta das 5 e meia da tarde. Essa informação com exclusividade. Já desde ontem, no site do JC, Jornal Cidade, um corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma areia ao lado do córrego, do Jardim Nova Rio Claro, que fica próximo da penitenciária do presídio, do Centro de Ressocialização Masculino, o CRM, aqui em Rio Claro, na parte sul, no fundão da parte sul, aqui na cidade de Rio Claro. E os pescadores, que frequentam o local, alguns pescadores, eles avestaram uma mão para fora, enterrada para fora, o que chamou a atenção dos pescadores, e acionaram pelo 153, a Guarda Civil Municipal, que esteve até o bairro do Jardim Nova Rio Claro, e a Polícia Civil foi acionada também, o delegado de plantão, a perícia e o corpo foi encaminhado ao IML, esse é o médico legal, o Necrotério Municipal aqui de Rio Claro, aqui ao lado, na região aqui da Avenida da Saudade. Eu converso agora há pouco com a Polícia Civil, com policiais civis, e a polícia ainda não sabe do que se trata. O que indica, pode ser mais um caso de homicídio, aqui em Rio Claro, neste ano, de 2017, seria aí o oitavo caso de homicídio, neste ano, se for confirmado, mas nesta segunda-feira, durante a nossa programação, vamos passar mais informações sobre esse caso assustador. Temos aqui mais informações, mais ocorrências no setor da polícia. Teve flagrante de furto qualificado, Rua 17, bairro do estádio, dentro de uma escola municipal. Fato registrado ontem, domingo, 13h25 da madrugada. O Polícia Militar foi acionado até o local, através de uma informação, através de uma denúncia, dois indiciados foram detidos. O ACM, 32 anos, casado, reside no Jardim Guanabara 1, e um jovem de 19 anos, que mora no Jardim Brasília. O JDSS, através de informação da própria diretora da escola, ferramentas foram furtadas no local, e a Polícia Militar teve êxito em conseguir deter os dois acusados, que estavam fugindo, pularam o muro da escola, que estavam com uma sacola, e a PM conseguiu deter esses dois acusados. As ferramentas foram apreendidas e deu flagrante. Teve também furto na Avenida 44, Parque Universitário. Esse fato foi registrado ontem, domingo, às 9h50 da noite. Segundo a informação de uma testemunha, uma mulher de 42 anos, que mora na casa ao lado, ela já tinha ouvido barulho na última quarta-feira da residência vizinha, onde atualmente não tem ninguém. Vizinhos e vizinhas estão viajando. E ela percebeu que teria ocorrido, provavelmente, um furto. Novamente, ela ouviu barulho, acionou a Polícia Militar, porque tinha avestado um indivíduo encapuzado em frente à residência vizinha. Esse indivíduo fugiu, mas a Polícia Militar esteve no local, percebeu que o portal da frente tinha sido arrombado, e por isso teriam praticado o furto no local. Tem roubo em uma empresa, Avenida Brasil, Distrito Industrial, fato registrado pela Polícia Militar ontem, por volta das 8h da manhã, em uma empresa nesse local, a vítima foi um vigia de 57 anos, ele já era aposentado, divorciado, mas trabalha como vigia na empresa. Ele foi rendido por dois saltantes armados, renderam a vítima, amarraram a vítima do banheiro, e acabaram roubando um trator. Provavelmente mais indivíduos estariam fazendo parte dessa quadrilha. Também roubaram o carro da vítima, o vigilante do vigia, um gol mil branco, ano 94, placas, BZU 5983, derrubaram o celular e R$ 80,00 em dinheiro da vítima. A quadrilha, os indivíduos, fugiram para a direção desconhecida, e no começo da manhã de ontem, a vítima conseguiu se livrar das amarras, e acionou pelo 190, a Polícia Militar. Por enquanto é o que há. Falamos para o Jornal da Manhã, na Rádio Estel, para o Jornal da Manhã, na Rádio Estel, para o Jornal da Manhã.